Esse relógio tem duas telas, GPS integrado, recebe e efetua chamadas, responde mensagem do WhatsApp, seja por texto, seja por fala, e cara, tem o AirOS, ou seja, tem um mundo de oportunidades. E vai funcionar tanto para o seu Android quanto para o seu iPhone. E vai funcionar tanto para o seu Android quanto para o seu Android quanto para o seu Android. Inclusive, eu já agradeço pela confiança no canal me enviar essa peça para testes para que eu fizesse vídeo para vocês de análise sincera e direta, sem aquele lance de tipo assim, ó, não fala muito mal não, tá? Meu irmão, aqui não existe isso. Me pediu, eu não vou nem fazer um vídeo, porque eu já sei que tem treta por aí. Portanto, já deixa seu like aí, ó, se inscreve no canal se você curtir esse tipo de review de análise de produtos aqui de AliExpress, de Shopee. Tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter uma abrangência de informações das quais eu vou te fazer ou economizar grana, porque você vai comprar um excelente, já até estou falando muito, né? Smartwatch que custa aparentemente muito, porém, perto dos demais famosões, custa muito menos. Ou então vou te fazer economizar, porque de repente você vai falar, realmente, esse smartwatch, tudo isso aí não é para mim. Aí dentro dessa caixona bonita temos o verdadeiro smartwatch, ao pé da letra, com processador Qualcomm Snapdragon Wear 4100 platform, 1GB de RAM, 8GB de ROM, 12 LEDs no sensor de frequência cardíaca, NFC para pagamentos, 577 mAh de bateria e Bluetooth 5.0, são algumas das especificações desse produto. O Ticote próprio é apenas uma média de 42 gramas, com uma caixa de 48mm para 47mm, é uma caixinha grande, ó, já está até aqui, cara, não tem como, é meu uso próprio, já era, esqueça. Esqueça tudo. Pulseirinha de silicone sólido que, querendo ou não, tem uma certa aparência, muito por conta desse costurado dela aí, de um couro. Muito confortável, tranquila, não machuca. Ela possui uma travinha, como vocês estão vendo aí no interior, que é de fácil acesso para você tirar e colocar de volta e fazer a troca, né, de pulseira, sendo redundante, sendo que essa milimetragem, o tamanho da pulseira, caso você queira comprar lá no camelôzinho, então na Aliexpress mesmo, é de 22mm. Para você começar a utilizar seu Ticwatch Pro 3, será necessária a instalação prévia de dois aplicativos, quanto o Wear OS, quanto o Mobvoi. Cada um vai controlar uma coisa, de forma resumida, o Wear OS vai controlar a parte do sistema, e inclusive tem algumas watch faces, e vai controlar alguns bloquinhos. E a Mobvoi vai te dar ali todos os recursos gráficos gerados das atividades físicas, dos sensores de sono, e tudo que engloba isso, além de um bônus para esse modelo, também tem a parte de watch faces. Vamos falar um pouquinho sobre o chipset da Snapdragon, o Qualcomm 4100. É necessário ter esse tipo de conversa com vocês, para que vocês entendam a grandeza das propostas desse produto. Foi o primeiro smartwatch do mundo a ter um processador 4100 implementado, e aí eles entraram com uma proposta de juntar o processador 4100 com o componente do dual processor da Mobvoi. Então ele fica absurdamente rápido, e tem uma eficiência de bateria muito melhor do que, tipo assim, o processador que ele compara diretamente é o 3100. Muito melhor, mas muito melhor. E, para fechar assim, botar aquela cerejinha na ponta do bobo, esse processador pode ser atualizado para o Wear OS 3, que é a mais recente experiência em Wear OS que foi lançada. Porém, Mobvoi, por favor, Mobvoi, traz para a gente essa atualização, cara. Já passou da hora. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já ouviu falar que as baterias desses smartwatches... Aí eu vou botar um genérico aqui, ó. Todos eles que usam Wear OS, a bateria não é um uau. Então, ó, resumão para vocês. 3 dias no modo smart. O que é o modo smart, Mazito? É onde ele vai utilizar a tela AMOLED, na verdade, uma tela Retina AMOLED, junto com a tela TN. Está tudo funcionando, tudo liberado, então isso aí, ó, são o máximo datado de 3 dias. Mas, como vocês veem nas propagandas, é de 3 a 45. E 45 dias é no modo essencial, que é basicamente o modo onde ele vai utilizar só a tela de backlit, TN. Então, se você utilizar com foco em saúde, fitness, treinamentos, tenha em mente que você vai recarregar esse carinha aí mais vezes, não serão 3 dias. Já se você não tiver esse tipo de pensamento, do qual eu citei, de fitness, de melhoria de desempenho de atividade física, e tudo que eu citei anteriormente, então, com certeza, você vai chegar aí em 3 dias, talvez passar até de 3 dias, porque você vai poder desabilitar um monte de coisas, de sensores que não são necessários de ficarem ligados. Always on display, com certeza, é algo que, hoje em dia, todo mundo quer. É engraçado como é que a moda está inserida na tecnologia também, né? Antigamente, todo mundo queria o quê? Que era a tela apagada mesmo. Só na hora que eu for ver alguma coisa, acender, opa, notificação, acendeu na hora que eu vi, e cinco segundos depois apagou. Hoje em dia, todo mundo quer o quê? A tela acesa. E aí, é um probleminha, que eu peço também a Mobvoi, que possa mudar isso, possa, de repente, dar uma escolha de mostrar, vou explicar para vocês, quando vocês colocam qualquer watch face, e vocês ligam esse modo, essa watch face, depois de uns segundos, ela vai apagar, e vai mostrar como se fosse, assim, o modo econômico dela, tá? Porém, diferente que se fosse mostrar o backlit. Comparado a outras marcas, o always on das outras marcas, é mostrando aquela watch face direto, cara. Saca? Então, isso, eu sei que toma muita bateria, mas, cara, deixa para a gente escolher, por favor, Mobvoi. Agora nós chegamos no modo essencial. Basicamente, quando você habilita ele, você está dizendo para o AirOS, assim, ó, vai dormir. Você só vai utilizar a tela TN, e aí, isso daí significa uma larga durabilidade de bateria, e não tirando features de uso, ou seja, você vai continuar fazendo todo o tracking de atividade física, ele vai te mostrar passômetro, vai te mostrar a frequência cardíaca, se você pressionar o botão, o segundo botão, você vai conseguir fazer a ferição de frequência cardíaca, vai tocar o alarme se você pré-configurou no modo normal, também vai vibrar o alarme para vocês, ou seja, você tem a utilidade de um relógio, porém, não tão abrangente, não tão completa, é óbvio. Troca de bateria, né? Ao mesmo tempo, se você quiser voltar ao modo smart, ao modo inteligente, você mantém pressionado o botão do boot, e você chama, você dá aquele tapinha, o Airways, acorda aí, vem cá, e aí ele faz o boot do Airways. Para a galera que gosta de tomar banho com ele, que gosta de cair na piscina, e etc, sim, vocês poderão fazer atividades aquáticas, porém, tem alguns alertas que a própria Mobvoi coloca, eu vou de repente colocar na tela aqui para vocês, tem que ter alguns cuidados, com algumas substâncias, e algumas ocorrências, dependendo. Sensores de saúde, nessa versão, cara, funcionam muito bem, pelo que eu vi realmente funcionais, não é só aquela coisa, funciona? Funciona. Mas aí, está marcando certinho? Como se fosse um aparelho de uso médico, ou então de farmácia? Não. Entendeu? Não. Esquece isso. Mobvoi entrega certinho. Vou postar para vocês o que eu tenho aqui, de teste feito, na verdade, você já deve ter visto, e é de boa, e nessa versão, vem a parte de oxímetro também, para vocês validarem, a oxigenação sanguínea. Lembrando que ele não pode ser usado, para informações médicas, vamos dizer assim, então procura um hospital, procura um médico, se for esse o caso. Acelerômetro, giroscópio, barômetro, barômetro, cara, ele tem barômetro, e GPS, completam uma máquina, tracking para fitness, muito boa. Só de GPS são cinco, são os mais famosos ali, Glonez, Beidou, que é de negócio todo, são cinco, cara. Eu testei atividade física, e, cara, marca super bem passos, eu utilizo, normalmente, eu utilizei os próprios aplicativos, da Mobvoi, né, tem um certo preconceito, da galera das antigas, em relação a, ah, eu quero desinstalar todos os aplicativos, da Mobvoi, porque eu vi lá no, no, no Reddit, ou então no XDA Developers, que é melhor, porque me dá um, um tempo a mais de bateria, e me dá uma fluidez melhor. Sinceramente, gente, não precisa. A versão 1, precisa, tá? Mas essa versão, esquece, você pode usar tudo, e funciona maravilhosamente bem. Se quiser usar a parte do Google Fit, também, você pode utilizar, vem alguns aplicativos nele, já para isso também. Para quem não saca a parada de barômetro, barômetro é um sensor, que mede pressão atmosférica. O que que isso pode influenciar, positivamente, em tudo, relativo à parte de atividade física, além de te dar informações, complementares da parte climática, ou seja, eu consigo baixar um aplicativo, provavelmente vocês estão vendo na tela já, que ele vai me mostrar toda a informação, e a gente sabe que quando cai a pressão, repentina, vem chuva, entendeu? E o aplicativo faz alerta de chuva. Somado a um, a algo mais, que você já está no pulso, que poxa, dependendo do seu dia a dia, do seu correria de trabalho, não sei o que, opa, caramba, tem um alerta de chuva aqui. Você vai se reprogramar para diversas tarefas do dia, calendário vai mudar, além disso, ele vai melhorar, melhorar medições, até para fixar o seu GPS durante a sua atividade física, e também vai adicionar informações de ganho de altitude na sua atividade, tá? Porra. Mais uma coisa que eu achei muito genial, é a relação de uso de gestos. Claro que vai sugar um pouquinho mais de bateria, que eles, ninininha mais, mas, cara, ponha-se a seguinte situação em mente, você está pedalando, tá? E você está frenético ali, ou então ficou um pouco menos frenético, mas está cansado, não quer tirar duas mãos do punho, sem receber alguma notificação, cara, você vai fazer gestos para ter acesso ao slide de baixo para cima, sacou? Ou então ter o slide de cima para baixo, ou passar a notificação, passar a notificação, você está no volante, mesma coisa, cara, vou botar aí para vocês verem, também logo, logo, um takezinho que eu fiz no volante, citando sobre esse lance de gesto, cara, é muito bom. Ó, isso daqui é o que a população precisa, hoje em dia, né? Eu não vou generalizar, tá? Vamos lá, os viciados, que não pode ouvir o celular vibrar na bolsa, aí vibrou no lado, você fica assim, hum, quero ver o que está aqui, quero ver o que eu recebi, né? Os viciados são assim, isso daqui é perfeito, por quê? Olha só, as duas mãos no volante, tá? Quando eu recebo uma notificação, ele vibra no meu punho, conforme eu já configurei para isso, claro, e aí o que eu vou fazer aqui agora? Simplesmente, eu vou girar meu punho assim, ó, só um pouquinho, a tela vai acender, porque está com um sensor, né? Aquele, é um sensor de movimento, para que a tela acenda conforme eu gire meu punho, e automaticamente, quando eu faço isso, a notificação aparece, eita buraquê, automático, então, com apenas um girar de punhos, eu consigo ler as notificações, mostradas aqui, pelo TicWatch Pro 3, no meu punho. Por que que eu digo isso? Todos os smartwatches que eu já testei aqui, para que eu visse a notificação, para que eu conseguisse ler a notificação, eu precisava apertar, ou o botão coroa, aí já saca de qual eu estou falando, né? Ou, enfim, e mesmo que automaticamente, com o giro de punho acenda a tela, ainda assim, eu tinha que arrastar para cima, sacou? dependendo do smartwatch, esse daqui eu não preciso fazer nada. NFC e pagamento, cara, tem muita, muito desconhecimento em relação a isso, porque o medo da galera, de relação de roubo, você está lá com ele, parado, às vezes com ele no bolso, assim, aí chega alguém com uma maquininha por trás, encosta nele. Não, ele não vai pagar nada, então você não vai perder dinheiro, não será roubado. E outra, pô, alguém levou ele de mim, me roubaram, e aí? Ferrou, pronto, vão limpar minha conta. Não, também não, porque obrigatoriamente, quando você for fazer a habilitação, para utilizar o NFC do seu cartão, previamente ativado na sua wallet, né? Que hoje em dia é a carteira do Google, antigo Google Pay, obrigatoriamente você vai ter que gerar um bloqueio de tela, e ele só vai funcionar primeiro, quando você desbloquear a tela, né? Normalmente quando ele está no punho, igual está aqui no meu, eu já desbloqueei uma vez, ela fica desbloqueada. Segundo ponto, segundo ponto dessa segurança, eu vou ter que arrastar para baixo, e clicar ali para poder utilizar. Então, no meu caso, eu coloquei esse botão aqui, o segundo botão, como se fosse o atalho para isso. Então, pode ficar despreocupado que você não será roubado. Mais uma parada muito legal que você pode fazer no TicWatch Pro 3, é que você consegue ouvir músicas diretamente nele, Para tal, vocês vão baixar aí o aplicativo, que eu vou botar o nome na tela de repente, que é o Air Music, o Player, alguma coisa assim, que ele transfere músicas diretamente para o seu dispositivo, e, cara, melhor de tudo, é você falar assim, eu posso agora sair sem o celular, sei lá, posso ir para a academia, não preciso levar o celular. E aí você só leva o seu TicWatch Pro 3, pareado com o seu fone em Bluetooth. Também tem possibilidade de se utilizar o Spotify, porém, até onde eu sei, é que eu não uso, mas até onde eu sei, você não consegue ouvir música diretamente via offline, vão dizer, igual se fosse no celular. Então, você tem que obrigatoriamente estar com o celular, e ele praticamente vira um controle remoto, do que está sendo mostrado, ou seja, para quê? Aí tem as gambiarra para você baixar algum Spotify mais piratation, que você vai conseguir utilizar o modo offline, só que aí já entra numa questão de que não é todo mundo que vai, vamos dizer assim, se encaixar nesse modo ADB, que é o de você utilizar depurações, atualizações via depuração ADB. Aí já envolve uma outra parada, envolve um caráter mais exploratório aí das funções de um Android, e eu não vou nem entrar muito nessas questões nesse vídeo, mas você consegue fazer? Consegue. Por isso que a gente fala assim, o TicWatch Pro 3 não é para todo mundo. E aí a gente já entra nessa questão de instalar aplicativos por fora, porque também você consegue pensar assim, poxa, vamos lá, vou dar um exemplo. O AirOS 3 é o único que agora compatibiliza o uso do Strava, e então, pô, quero usar o Strava, porém eu queria usar o Strava nele, mostrando as informações nele, eu consegui ali sem precisar levar um ciclo computador no pedal, o que seja. Não dá, porque ele foi bloqueado, agora só se utiliza no AirOS 3, cara. É ruim isso. Então, eu tentei trazer um Strava APK, instalando via ADB, porém não consegui. Ainda assim eu consegui, por exemplo, botar um altímetro, como eu já mostrei para vocês. não é difícil, mas conversa com o que eu citei. Se você é o tipo de pessoa que quer pegar e quer usar só, você não vai chegar nisso. Mas se você é o tipo de pessoa que quer explorar e vai quebrar a cabeça ali, você vai chegar um pouquinho além. Mas não precisa. Por que não precisa? Porque, por exemplo, de 2020 para cá, já lançaram alguns aplicativos de altímetro, porém, a maioria é pago. em termos de funcionalidades e de um vasto campo exploratório que esse sistema AirOS nos entrega, cara, de fato, é um smartwatch muito completo que eu certamente indico para vocês, essa versão, indico para vocês de boa. Claro, a versão ultra que está acima dele também, com certeza é a versão mais atual. Ele virou meu smartwatch de uso próprio. Não adianta já estar no início do vídeo. Claro que ele tem seus defeitos. De vez em quando, dá uma travadinha ou outra no circular dos menus. No início, é normal, gente. O pessoal não está acostumado. Liga seu Android. Ele vai demorar um pouquinho para fazer o boot, não vai? Não vai abrir aplicativo de cara. É a mesma coisa aqui. Vocês têm que ter uma certa paciência. Depois é fluido, 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 fluido. Mobvoid, por favor, trabalhe em cima de lançar um AirOS 3. Vale lembrar que ele não é um smartwatch para todo mundo, porém, se você é uma pessoa que não gosta de funçar, você quer pegar e começar a utilizar, pô, show de bola. E ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que gosta de funçar, se você sempre fez, como é que fala, é, acessa o root no seu Android, sempre visitou o XDA Develops, cara, você vai se amarrar também, porque tem coisa para fazer nele. Mas eu não vejo necessidade. Do jeito que está hoje, hoje, eu esqueci que dia, dia 10 do 11, um dia antes do 11 do 11, esse vídeo provavelmente será postado dia 11 do 11, na verdade, quase que obrigatoriamente, porque eu não quero perder essa data. Dois anos após o lançamento, ele está muito melhor do que eu vejo em comparação de vídeo reviews de outros canais. Claro, né, gente, aqueles vídeos de dois anos atrás. Se por um acaso você já tem um TicWatch, comenta aqui embaixo, se por um acaso você souber de algum macete a mais que eu não citei nesse vídeo, também comenta aí, que pode ser que eu faça um apanhado maior, buscando lá nos fóruns da vida, e traga um vídeo novo sobre esse cara aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa seu like aqui, se gostou demais desse conteúdo, e se for, pô, o cara, meu irmão, realmente, ele se esforça, vou ajudar o cara a crescer e vou seguir o canal dele, vou visualizar os vídeos que ele postar, não vou sumir, não serei um inscrito, não inscrito, aquele inscrito que se inscreve uma vez porque gostou do meu vídeo, depois nunca mais voltou, porque é pior para o canal. Então, ó, te convido a se inscrever e ficando comigo por mais algum segundinho só, vocês verão dois cards na tela, aqui, ó, um em cada lado, tá? Que provavelmente gerarão algum interesse também ou curiosidade em assistir em 3, 2, 1 e aguardo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho